Oi, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, também já deixe seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Gente, vou falar aí de Paula Dias, né, gente? Já está uns bons dias aí, sem postar nada no canal dela. E no Instagram também estava sumida. Voltando agora, duas, três horas atrás, mais ou menos, dizendo que está com muita saudade dos seguidores e que precisava desse tempinho, né, gente? O tempo lá para ela ficar refletindo, se é que é isso mesmo, né, gente? Mas aí agora, gente, colocou, fez um novo Instagram lá para mostrar os trabalhos dela, porque ela fez curso de extensionista e design de sobrancelha, né? Pelo que me consta, começou os atendimentos esta semana. Então, um dos motivos que a Paula Dias está sumida, gente, é por estar exercendo a profissão que ela cursou, né, gente? Por enquanto, essas notícias que a gente tem de Paula Dias, ainda não sabemos se ela voltou, né, gente? Para o marido, está fazendo um suspensezinho, alguma coisa desse tipo. Também não sabemos, né, gente, se esse tempinho é o mesmo tempo que outras youtubers estão dando, estavam dando, né, gente? Para ver se dá uma alavancada no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilha e deixa o like, tá bom, gente? Tchau! 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 Tchau!